Pois é, pessoal, o problema dos homens lésbicos existe. Olha só que coisa, essa mulher está praticamente sendo presa porque disse que homem não pode ser lésbica. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Dona Fia e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, primeiro vamos contar a história e depois eu vou explicar exatamente qual é o problema com essa história toda aqui, porque é delicada a coisa, tá? Bom, o que está acontecendo? Essa mulher aqui é Cristina Ellingsen da organização feminista Women's Declaration International lá na Noruega. Ela, portanto, é uma feminista, luta pelo direito das mulheres e coisa e tal. Ela está agora sob investigação policial porque ela escreveu num tweet uma crítica à presidente do grupo Föhringer Free. Enfim, o que é esse grupo Free? Eu entendi que a sigla dele quer dizer alguma coisa em norueguês, não seria traduzível aqui, mas, enfim, não interessa. A questão é que a Cristine Getoft, Cristiane Getoft, que é a presidente da Free, é uma pessoa que nasceu biologicamente homem, passou a se identificar como mulher e, mais adiante, disse que era lésbica, ou seja, ela se interessa por mulheres também. E daí, a Cristiana Ellingsen, que é da organização feminista, falou que Getoft, que é homem e conselheiro da Free, apresenta-se como lésbica. É assim que funciona a maluca organização que supostamente trabalha para proteger os interesses de jovens lésbicas? Como isso ajuda as jovens lésbicas quando os homens afirmam ser lésbicas também? E daí, isso foi considerado extremamente homofóbico, transfóbico e, mais não sei o que lá, fóbico, e ela está sendo investigada e pode ser presa por isso. Então, repara o problema que está acontecendo aqui. Isso é o que está acontecendo. Ela está sendo enquadrada em crimes de ódio e não sei o que lá, aquelas coisas todas que vocês já sabem, já estão acostumados a ver. Então, aqui que vem a coisa que é mais complicada de tudo, porque a origem desse problema é aquela ideia de que realmente a pessoa pode se transformar naquilo que ela quiser. Então, você nasceu, não interessa o seu sexo, se você disser que você é homem, se você disser que você é mulher, você é aquela coisa e ponto final. Não podem se criticar nada isso daí porque seria transfóbico. E isso é um problema. Como a gente já apontou, isso começou nos esportes. Nos esportes, você tem o problema de que pessoas que nascem com sexo masculino, tipicamente, eu não estou dizendo que 100% dos casos são assim, mas tipicamente tem uma massa muscular maior, resultado do fato de ter tomado testosterona, ou ter recebido naturalmente testosterona desde o útero. Parece que já no útero o feto já recebe mais testosterona se for homem do que se for mulher. Então, ou seja, e a testosterona tem um efeito muito grande, faz os músculos crescerem, os ossos também, de forma que mesmo que depois a pessoa mude de sexo e resolva tomar supressores de testosterona, passe a tomar outros hormônios, enfim, mesmo que a pessoa faça essa transição hormonal, a carga que ela tem já de músculos maiores, de ossos maiores, coisa e tal, isso já dá um ponto favorável a ela, mesmo que em tese ela não tenha mais nenhuma gota de testosterona dali pra frente. Enfim, isso começou nos esportes. Isso é um problema, por quê? Porque nos esportes é meio que inegável você ver que as pessoas que nasceram homens e passaram a se identificar como mulher mais adiante tem uma vantagem meio injusta com relação às mulheres nesses esportes. De novo, não são todas, são algumas pessoas que são privilegiadas nesse caso, algumas, porque tem realmente pessoas que são trans e que desde muito cedo tinha muito baixa testosterona e coisa e tal, e não chegam a fazer uma diferença significativa lá adiante. Enfim, é um problema, como eu falei, eu não sei como resolver esse problema no caso dos esportes, porque também seria injusto negar a uma mulher trans o direito dela competir, ou seja, ela tem o direito de competir, mas como é que você faz pra equalizar essas coisas? É algo realmente complicado. Só que agora o que está surgindo é que essa coisa está, ou seja, já havia essa briga entre o movimento feminista feminista e o movimento LGBTQ, nessa questão do esporte, as feministas já acham que é um absurdo, ou pelo menos uma parte das feministas acha que é um absurdo homens competirem com mulheres, ou trans mulheres competirem com mulheres, porque seria injusto isso. Já tem essa briga ali. Agora a gente está vendo essa briga ser levada pra um outro lado, pro lado da própria sexualidade. Porque, veja, se um homem pode se dizer mulher e pelo que o pessoal mais identitário já chegou a essa conclusão, o homem pode dizer que é mulher e a partir daí é mulher, o que impede um homem que virou mulher se tornar lésbico ou lésbica, e daí pegar a mulher do mesmo jeito. Isso soa meio estranho, mas olha só, até faz sentido, porque para pra pensar, se uma mulher gosta de lésbicas, gosta de outras mulheres, muitas dessas mulheres, muitos desses casais, você tem uma relação que realmente você vê que uma é mais masculinizada que a outra, tem um porte um pouco mais masculino que as outras, não são todas assim, tem algumas que são totalmente diferentes desse padrão, mas muitas são assim, e no final das contas, quem melhor do que um homem fazendo o papel de uma mulher pra parecer uma mulher pra outra mulher lésbica? Então, o que as feministas estão reclamando é que isso começa a ficar injusto, porque na verdade quem garante que esse cara, essa mulher, que é Gentof, que nasceu homem, se transformou em mulher, quem garante que ela está realmente lutando pelo direito das mulheres lésbicas e não lutando pelos homens que querem pegar lésbicas e se dizem mulheres para pegar lésbicas? É uma coisa realmente complicada. De novo, é outra situação que eu não tenho resposta pra isso daí. Eu sou um libertário, não sou conservador. Eu acho que, meu amigo, o que você faz da sua vida é seu direito, desde que você não agrida a propriedade privada de outra pessoa, a maneira como você resolve as suas coisas é problema seu e quem dera eu soubesse o segredo da felicidade, não sei. Cada um procura a sua felicidade, ninguém sabe onde é que ela está. Então, não critico de forma alguma qualquer opção que você tenha, coisa e tal, mas o que me parece um pouco exagero é essa visão de que realmente se a pessoa se disse mulher, ela é mulher, isso me parece uma coisa realmente complicada, tem alguma coisa errada e tem algum ponto faltando nessa história que eu acho que precisaria ser melhor resolvido até para as próprias mulheres, até para o pessoal, para todas as pessoas, para toda a sociedade, porque fica essa questão, é um monte de ponto de atrito que você tem aí, você tem a questão do banheiro, isso aí eu acho que a solução é óbvia, banheiro individual, pronto, acabou, é o que fez o McDonald's em alguns lugares, não sei porque o pessoal conservador ficou chateado com isso, caramba, não tem nada de errado, banheiro individual resolveu o problema, vale tanto para homem quanto para mulher, o banheiro individual só vai estar você ali dentro, então não tem o risco, que eu concordo que existia um risco, se você tem um banheiro coletivo para mulheres e aí de repente entra uma pessoa que possui uma genitália masculina ali dentro, vai ficar com, vai constranger as mulheres que estão ali, pode ser um problema, a gente teve casos lá nos Estados Unidos de meninas que foram estupradas em banheiros nessa forma, o homem, aí eu não sei se realmente, era um homem que se dizia mulher, isso é suficiente para dizer que era uma mulher, enfim, entrou no banheiro e estuprou a menina, isso realmente me assusta, eu acho que isso realmente é uma coisa que é problemática, mas isso se resolve com banheiro individual, pronto, resolver o problema, não tem problema nenhum, é o mesmo, a mesma coisa tem lá uma caixinha, várias caixinhas e você usa sozinho ali dentro, então não tem problema nenhum, não tem nada de errado nisso daí, resolvido o problema do banheiro, com relação a esportes, qual que é a solução para a questão dos esportes? Eu não estou dizendo que eu saiba não, tá gente, eu estou botando a questão aqui, talvez criar uma categoria para pessoas trans, não sei, sinceramente, não sei qual seria a solução disso daí para evitar esse tipo de questionamento, e aqui nesse caso, aí fica mais complicado ainda, porque no final das contas, e se a mulher lésbica realmente gosta do homem que é mulher e que é lésbica, qual o problema? Quem tem a ver com isso? Se os dois se gostam ali, estão afim de ficar um com o outro, quem sou eu para criticar isso daí? Onde está a felicidade? Ninguém sabe, está todo mundo procurando por aí, enfim, é curioso essa história, realmente, acho que mostra muito bem como é que esse movimento identitário, ele acaba sendo autofágico, ele acaba sendo destruindo a si mesmo, acaba se consumindo sozinho, no final das contas, me parece a solução libertária muito mais perfeita para isso, e qual que é a solução libertária? Cada um tem o direito de fazer o que quiser, de se declarar o que quiser, mas, muito importante, você não tem o direito de exigir que as pessoas te tratem de uma maneira X ou Y, ninguém tem direito a respeito, respeito é algo que você conquista, você não tem direito a ser respeitado pelas pessoas, se você tratar as pessoas, bem, se você tratar as pessoas com educação, as pessoas vão te respeitar, ninguém tem direito a respeito não, ninguém pode exigir tratamento das outras pessoas, o que você pode é justamente se denominar do que você quiser, isso é seu direito plenamente da forma como você achar melhor, e repara, do ponto de vista comercial, as empresas buscam soluções, a questão do banheiro individual é perfeito, é excelente isso, várias empresas já adotaram esse tipo de coisa, vários shopping centers, rapidamente vai se resolver, é lógico que tem muitos shopping centers que não conseguem fazer o banheiro individual, então é mais complicado por causa da arquitetura, mas se a gente vê num futuro, a visão de futuro, a tendência é que os shoppings novos que forem construídos tendem a ser construídos nessa coisa, é resolvido o problema, não tem problema nenhum em banheiro multissexo individual, porque para para pensar, é uma coisa ali, só vai estar você ali dentro, qual que é o problema, enfim, agora, aqui também, eu não sei o que dizer disso aqui, não sei, sinceramente, não pode homem lésbico, por que não? Não pode mulher sapatão, nasce mulher, vira homem, mas gosta de mulher também, e caramba, acho que eu me confundi aqui, gente, é confuso demais, isso aqui está muito acima da minha capacidade, eu confesso. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal, mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau, tchau,